Música Bom pessoal, vamos começar esse crochê do zero literalmente? Quando vocês compram um novelo ele vem com aquele plástico ao redor e ele tem duas pontas o fio, tá? Tem uma ponta que ela vai saindo ao redor assim, então se vocês puxarem essa ponta cada vez que vocês estão puxando o novelo vai rolando assim Ou vocês podem colocar o dedo aqui dentro e procurar a quantidade de fio que vai subir quando vocês puxarem Ó, e aí vocês conseguem o fio de dentro, ok? Deixa eu enrolar esse outro de fora aqui pra não atrapalhar Não sai às vezes tão fácil quanto saiu agora aqui, tá? Às vezes sai um bolinho de fio e a gente tem que desfazer um nozinho Mas o que que eu gosto de puxar esse fio de dentro? Ó, que o novelo fica parado e o fio que a gente precisa a gente vai puxando aqui, ó E o novelinho fica parado, certo? Eu tirei o plástico aqui pra mostrar pra vocês as duas opções Mas vocês podem manter o plástico do novelo Furar o plástico só aqui e aqui, colocar as duas mãos e puxar E deixar o fio protegido com o plástico que veio pra não sujar, tá bom? Então vamos começar Pra gente começar o trabalho de crochê, a gente vai fazer o crochê plano, tá? Que vai ser o crochê lisinho A gente vai fazer de um lado, vai virar e vai fazer do outro, tá bom? Então pra isso a gente vai fazer um nó corrediço Ou um nó deslizante, tá? A gente vai passar uma voltinha aqui na mão Puxar esse fio aqui de trás, ó E apertar Certo? Vamos de novo Ó, dá uma voltinha nos dedos E aqui tá o fio do novelo, ó Eu preciso passar esse fio do novelo lá pra dentro Então eu passo a agulha aqui Pesco esse fio do novelo, ó E trago E aí eu vou apertar Certo? Esse aqui vai ser o nosso começo Ok, uma outra questão é o seguinte Antes da gente começar É a pega da agulha Eu seguro assim Como se eu estivesse segurando um lápis pra escrever Certo? Mas tem gente que prefere segurar a agulha assim Certo? E não tem problema Vocês podem escolher qual é a melhor pega pra vocês Não tem certo e não tem errado, tá? Então eu costumo pegar assim quando os fios são grossos Tipo fio de malha Eu me sinto mais confortável fazendo assim Nos fios mais finos eu costumo pegar assim Certo? Então não tem certo e errado, tá gente? Então vamos lá pra começar as correntinhas Que é a base do crochê, tá? Vou passar a agulha por baixo do fio Vou engatar o fio nesse gancho Que tem aqui na ponta da agulha E vou puxar por dentro desse elo aqui Certo? E aí a gente repete Passa por baixo Engata o fio no gancho E puxa Passa por baixo Engata o fio no gancho E puxa Isso são as correntinhas Se pra vocês tá difícil engatar aqui no gancho Talvez a agulha esteja com o gancho muito pequenininho Pro tamanho do fio de vocês O gancho tem que conseguir trazer o fio pro outro lado Tá? Passou por baixo Engatou Puxou Passou por baixo Engatou Puxou O que pode acontecer no começo É a gente ficar muito tensa E fazer tudo muito apertado Não tem problema Com o tempo a gente vai soltando a mão E aí a gente vai fazendo uma quantidade de correntinhas Depois que pega o jeito vai ficando mais suave Passa por baixo e puxa Passa por baixo e puxa Aqui estão as nossas correntinhas As correntinhas elas são super básicas Mas elas nos acompanham no crochê em vários trabalhos Elas servem pra muitas coisas Pra fazer os espaços entre os pontos Pra fazer base de carreira Pra muita coisa a gente usa Certo? Então a gente vai subir uma carreira agora O que é subir uma carreira? A carreira do crochê Ela A gente tece a carreira Sobe e vem pra próxima Tece a carreira Sobe e vem pra próxima Tece a carreira Sobe e vem pra próxima O que é a carreira? Carreira é uma ida No trabalho Certo? Então a gente vai fazer agora Uma carreira de ponto baixo Que eu vou ensinar E quando eu chegar aqui no final Eu terminei a carreira Eu fiz uma carreira Certo? Então vamos lá Ó Pra vocês analisarem o que é uma correntinha É esse Vzinho aqui Aqui é uma E aqui é a outra Tá? Pra gente fazer a subida Dessa carreira Eu vou deixar uma correntinha Sobrando aqui Tá? Então eu vou fazer o ponto baixo Inserindo a agulha Aqui ó Na segunda correntinha Ó Aqui tá a primeira Eu vou inserir a agulha Aqui na segunda Eu gosto de pegar Essas duas alcinhas Que tão ali ó Deixar aí Entrar a agulha Na de baixo Tá bom? Então vamos lá Pro nosso ponto baixo Agora Certo? Vamos aprender o ponto baixo Insere a agulha Aqui Na correntinha Puxa O fio Aí eu fico com dois Aqui na agulha Certo? Aí eu vou enlaçar O fio de novo E vou passar pelos dois juntos Ó Fiz o meu primeiro ponto baixo Vamos de novo Insere a agulha Na correntinha Assim Pesca lá ó Puxa o fio no gancho Puxei no fio Puxei o fio no gancho Passei Ficou com dois anéis aqui Certo? Vou lá no fio do novelo Enlaço de novo E passo pelos dois No segundo ponto Vamos de novo Coloquei a agulha Na correntinha Puxei o fio Passei por baixo Puxei o fio de novo Três pontos baixos Estão vendo? Isso aqui é o desenrolar Da carreira Estou fazendo uma carreira Vamos lá Inseriu a agulha na base E enlaçou Puxou Enlaçou de novo Passa pelos dois Certo? É com calma É com tempo Isso a gente vai Com o tempo Soltando mais a mão E essa primeira carreira Que a gente faz Nas correntinhas É uma carreira Um pouquinho mais Complicadinha De fazer mesmo Porque as vezes A gente faz as correntinhas Da base Mais apertadinha E ai fica difícil De colocar aqui Sabe? Então isso é normal Tá? Agora quando eu terminar Essa carreira Eu vou fazer as seguintes Vocês vão ver Que vai ser muito mais fácil De achar o local Para colocar a agulha E fazer essa Essa carreira Certo? Então eu estou terminando aqui Para mostrar para vocês Ó Estou indo até o finalzinho Aqui ainda falta o último O último também Fica um pouco trancadinho Aqui ó Para a gente colocar A agulha Mais apertadinha Terminei O que que eu terminei aqui? Terminei uma carreira Certo? Então quando vocês olharem Nas receitas E vai separar por carreira Carreira 1 Ó Fiz a carreira 1 Certo? Vamos para a carreira 2 O que que eu vou fazer Na carreira 2? Eu vou Virar Certo? Virei o trabalho Ok? Aqui para esse primeiro ponto Tem gente que faz Uma correntinha Para subir a carreira E começar E tem gente que não faz Essa correntinha Depende da receita Que vocês vão ter Tá? Eu não vou fazer Eu vou só puxar um pouquinho Meu fio aqui Tá bom? A gente agora vai inserir a agulha Nesses buraquinhos aqui Ó Tá? E continuar fazendo Nossos pontos baixos Quando a gente insere a agulha aqui A gente pega essas duas alças Que estão aqui ó Certo? São as duas alças do ponto É importante pegar as duas alças Porque existem pontos Depois Que mais adiante a gente vai ver Que tem outro efeito O trabalho Se a gente pegar Só um ponto da frente Ou só Só uma alça Desculpa Só uma alça da frente Ou só uma alça de trás Tá? Então é importante agora Vocês pegarem as duas Ok? Então a gente vai seguir com Ponto baixo Ó Insere no primeiro buraquinho aqui Puxa o fio com o gancho Laço aqui ó E puxa os Passando pelos dois E vou de novo ó No próximo buraquinho Ó Inseri a agulha Lacei o fio Puxei Lacei o fio Passei pelos dois E vou de novo Inseri a agulha Lacei o fio Lacei Passei pelos dois Certo? Ó E aqui vai ficando Muito mais fácil De a gente inserir a agulha Porque na correntinha Era difícil de segurar Né? Porque a correntinha É mais molinha Ali na base Aquele fiozinho da base Né? E aqui ó O buraquinho Tá muito mais tranquilo De a gente inserir a agulha E fazer De novo Inseri a agulha Laço aqui ó O fio que tá vindo do novelo Com o gancho eu puxo Tenho dois Laço o fio Com o gancho eu puxo Pelos dois juntos Certo? E assim a gente tá fazendo A nossa segunda carreira Certo? Vamos até o final Aqui nesse último ponto Ó Às vezes a gente acontece De parar por aqui Mas tão vendo Que a gente não chegou Até o final Porque aqui assim ó Tem o último ponto Tá? Então esse aqui A gente tem que empurrar Um pouquinho a agulha Ali ó Pra achar as duas alças Ó Tá vendo? Achei as duas alças Lacei Puxei Ó E aqui eu terminei A nossa segunda carreira Aí a gente vira E faz a terceira carreira E assim por diante Esse é o nosso ponto baixo Certo? Eu vou acelerar o vídeo aqui Um pouquinho Pra vocês verem Como é que fica O trabalho maior Com mais carreiras E como fica mais fácil De segurar também Pra quando a gente tá fazendo O trabalho Tá bom? Ok pessoal Fiz mais umas carreiras Pra vocês verem Como fica Um trabalho Só feito De ponto baixo Fica bem fofo Os pontinhos Bem certinhos E fica fácil Quando o trabalho Vai crescendo Porque a gente Tem onde segurar Aqui ó Fica bem mais fácil Ó De segurar O trabalho O trabalho inteiro Do que segurar Aquelas correntinhas Do começo Então por isso que eu digo Não desistam Tá? Às vezes vocês estão Começando aqui Na correntinha de baixo Aquela coisa difícil De segurar Calma que depois Vai ficando melhor Certo? Então gente Isso aqui é um crochê plano Tá? A gente tá trabalhando No plano A cada carreira A gente vira a peça É diferente Do crochê circular Que é esse aqui Que eu vou fazer em outros vídeos Que a gente não vira O trabalho pra fazer A gente segue fazendo As carreiras infinitamente Ou fechando a carreira E subindo aqui mesmo Mas sem virar o trabalho Como a gente virou aqui ó O trabalho feito todo ó Vou desmanchar pra vocês verem Feito todo Em círculo mesmo Na circular aqui Certo? Então é isso pessoal Foi o primeiro vídeo De crochê pra iniciante Eu espero que vocês tenham gostado Me deixem aqui nos comentários Se a explicação tá boa pra vocês Se a gente pode continuar Com os pontos E com as diversas técnicas Do crochê E me digam aqui O que que vocês querem Aprender também Quais são as suas dificuldades Isso vai me ajudar muito Pra fazer a programação Dos vídeos por aqui Pelo canal Certo? Então eu peço Que curtam esse vídeo Que se inscrevam no canal E ativem o sininho De notificação Pra não ficarem de fora E não perderem nada Certo? Tchau tchau E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.